Something special, unforgettable, 50 centis, just there, simple lane, let's do that guy She, she, she want me, I wanna get to it, she know me, it's right here, I wanna see you break down, desce até o chão Então vem mexer, sei que você quer, deixa eu te fazer mulher, vou fazer, você vai gostar, eu te deixo louco em todo lugar Então vem, vem, chega mais, eu vou provar como é que faz, todo vapor a todo gás, chega mais que eu tô atrás She wants me, like me, I will, do for you, see, baby vem, pra mim, eu gosto gata, assim, ela é demais Sem roupa, eu quero mais, beijo na boca, você quer, vai ter que pagar It's ready, é só pegar, vem pra minha casa, vai topar, sou o professor, vou te ensinar E o risco é apaixonar, depois vou te deixar, você é nova, louco, é tão gostosa, doçura Acredita, eu não sou fake, but I'm Justin Timberlake Baby, it's a new age, you like my new craze, let's get together, maybe we can start a new phase This most of the club all easy, spotlights don't do justice, baby Why don't you come over here, you got me sitting E o, I'm tired of using technology Why don't you sit down on top of me E o, I'm tired of using technology I need you right in front of me E o, she won't sit, ah, ah, she won't sit, ah, ooh, 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 she won't sit, ah, gotta give it to E aí 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 E aí